Olá, amigos da TV Cidade, estamos hoje com mais um programa Cidadania e Qualidade de Vida. Falando em qualidade de vida e falando em cidadania, temos hoje uma moça aqui que gosta de fazer projetos sociais e que trabalha por conta, às vezes sem apoio, às vezes buscando apoios particulares, individuais, e se virando no que dá. Então hoje vamos falar com a Marlene França, que é muito conhecida nas redes sociais pelas suas campanhas que faz. Então, Marlene, obrigado por ter aceito o convite, então te deixo para te dar o primeiro oi na Câmara 13. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Glacir, por a oportunidade de eu estar aqui, para poder divulgar um pouco do meu trabalho. e então uma causa social, que é um projeto que eu criei, inclusive vai fazer dois anos, né, dia 16 é o aniversário do projeto e eu criei esse projeto, então, em três datas especiais, né, para as crianças, né. Então, é dia da criança, Natal e Páscoa, né. Então, Natal eu entrego doces num pacotinho, na Páscoa eu... Esse ano aqui eu fiz quinhentas e poucas caixinhas, cestinhas de caixinhas de leite, né. Aí a gente é pintado à mão, tem meu filho, meu esposo me ajudam e aí é colocado doces dentro, tudo modeladinho, muito bonita fica. E a gente entrega, eu entrego no núcleo da SPAM, no São Francisco Residencial, na PAI, na MAFA, estou entregando também. Então, assim, um trabalho muito bonito, né. E daí, então é nessa forma aí, mas é... Então, na Páscoa é mais para chocolate daí, né. Eu sempre mando fazer uns coelhinhos assim, né, colocar do bala, pirulito, né, e bombom, né. Então, é um projeto assim, eu não coloco brinquedo porque brinquedo vou precisar de muito, né, de doações e eu dependo de doações de ajuda, né. Então, para esse trabalho eu tenho amigos, colegas que me ajudam, né, com doações, né. Alguns dão em dinheiro, alguns dão em... com produto mesmo, né, com balas, com bombom, né. E assim aí... aí vai indo, né. É uma luta, né, cansa um pouco porque é depois do trabalho, né. E como é que tu começou isso, Marlene? Qual foi a tua motivação para dar início a essa tua... já fazia outras coisas antes? É, eu sempre, eu sempre na empresa, sempre procurei ajudar, Glacirio, com campanhas, rifas, às vezes um colega com problema de saúde, né, então eu sempre procurei ajudar, né, nessas campanhas e... E aí, assim, daí, de repente, daí não foi num... na verdade a gente começou numa Páscoa, o projeto eu criei na 9 do... não, 16 do 9 de 2021, né. Que me surgiu, é, que me surgiu a ideia de criar um projeto, assim, com essas três datas especiais, né. Mas naquela Páscoa ali, aquela... antes ali, desse... deixa eu ver, a Páscoa foi em abril, maio, é, em setembro eu criei o projeto. Eu e uma amiga minha, a Andréia Grespim, e uma ex-colega minha, a gente teve a ideia de... Eu disse, vamos entregar uns bombons ali no núcleo da SPAN, né, na... para as crianças carentes ali na Páscoa, né. Aí a Andréia, essa minha amiga e essa minha ex-colega, minha amiga ainda, até hoje, né, ela disse, eu te ajudo, eu ajudo vocês. Aí até ela emprestou uma cesta de vime, sabe, ela se... te encheu de bombom, né, e daí fomos entregar, né, eu saí de carro. Daí eu ia entregando, a Andréia tirou umas fotos ali, tá, a gente entregou, dá para as crianças na rua, nas janelas, nas portas, lá no São Francisco também, né. Aí depois um dia, daí eu estava um dia de noite pensando, assim, sabe, o que podia fazer mais pelas crianças, né. Aí me veio essa... essa ideia, assim, de criar um projeto, né, um projeto social. E me veio, assim, na cabeça, cara, assim, um nome, assim, naquele mesmo ano, naquela mesma noite, me veio esse nome, um projeto, assim, Criança Mais Feliz, né. Já me veio o nome, tudo, e já mandei para o Maico, da Malter, fazer um logo, para mim, um desenho, né. E ele mandou para mim, eu já provei, já criei o projeto, e aí nessas três datas, então, eu faço essas... esse mimo para as crianças, né. Tu é filha de quantos irmãos, né, na família? Na minha família, somos em... éramos em oito, né, um é falecido, sim. É, a família antiga era bastante filhos, né. Sim, sim, bastante filhos. Que é natural de onde? De Tunas, Soledade. Ah, Soledade. Sim, Tunas. Veio para cá há muito tempo também. Faz tempo, olha, uns 20 anos, acho, que eu moro para cá, né. Aí casei e vim para cá, morar para cá. Vieram trabalhar. Sim, trabalhar, sim. A gente, assim, eu também sou de família, de família grande também, né. E a gente sabe como é que foi a nossa infância, é muito difícil, né. E hoje, com todo esse progresso que teve, mudou pouco para as pessoas carentes ainda, né. É. A carência é praticamente igual a... mudou, mudou. O pior até, né. É bem complicado, né, porque as coisas estão muito difíceis, né. Então, assim, não é todas as crianças, os pais que conseguem no Natal, na Páscoa, lá, dar um pacotinho de doce, né. Depois, o meu trabalho, assim, ó, eu, tipo, a gente entrega na rua, na mão das crianças. Tipo, a gente não joga, sabe, as balas na rua, ou... tipo, né, a gente entrega direto. Há uma outra coisa que eu esqueci, que na... Para o dia da criança, a gente faz cachorro quente, daí muda um pouquinho até. Eu tinha me esquecido dessa parte. O primeiro ano do dia das crianças, eu entreguei na rua o cachorro quente e um mini refri, né. Então, pensa na alegria das crianças, né. E o ano passado, eu fiz no salão uma festinha, mas não foi muita criança. Eu acho que elas gostam mais, assim, na rua de entregar, né. Eu vou de carro, eu coloco uma música da época, né. Se é Páscoa, de Páscoa. Dia da criança, uma música, assim, bem legal, né. E daí a criançada se reúne, vai atrás. Então, acho que é mais legal, né. Então, esse ano aqui, daí como eu vou fazer a palestra também, daí eu não vou fazer a festinha, eu vou entregar na rua também. Aí vai ser dia 8 de outubro, daí. E, normalmente, essas pessoas carentes ali, eles estão nesses dois núcleos que você fala ali. No industrial, não tem alguma coisa assim? Sim, eu fui uma vez, no primeiro ano, na Páscoa, eu fui entregar um pouco de... Naquela, na... não sei se é industrial, Monte Pascual ali. No desvio ali do pedágio, essa parte é Monte Pascual. Mas é muito grande, né, ali. É grande, daí eu teria que ter bastante doações e fazer bastante... Mas eu entreguei quase 200 cestinhas ali. Então, eu peguei um Uber e o rapaz foi comigo, me levou. Porque daí a minha amiga que me ajuda, essa minha amiga, Andréia Grespim, ela tem uma filhinha especial, né. Daí, às vezes, ela não pode me ajudar, de lá, ela não conseguiu ir comigo. Te entregou no sábado, no caso, e daí, no domingo, eu fui lá entregar. Daí, sobrou bastante cestinha, eu fui entregar. Mas aí, depende tudo de doações, né. E quanto mais doações eu tiver, aí eu vou fazendo mais, né. Minha intenção é de ir aumentando, né, mais bairros, né. É, porque a cidade está muito grande, né. Sim. E não é só nesses dois bairros que a gente fala, o bairro Primeiro de Maio, que é grande também, tem carência, né. Sim. São José, fora da SPAM, também tem, né. Sim, tem o... Inclusive, tem o... Como é que é? O Jardim Toscana ali. Ali tem bastante criança, umas 100 crianças ali. Eles se reúnem tudo na frente ali, muito legal. Entrego ali pra eles também. Bastante gente. É o núcleo da SPAM ali, o Jardim Toscana e o Residencial São Francisco. E até no bairro de São Francisco, assim, já entreguei também, né. Na verdade, a gente vai indo na rua, te ver criança, a gente entrega, assim. A gente tem no carro bastante e vai entregando, né. A criança, independente da renda, gosta de doce, né. Gosta disso ali, né. Sim. E no teu dia a dia, assim, tu busca apoio, vai falando com conhecidos, com as empresas, tem alguma empresa que te ajuda também? É, eu tenho uns colegas e amigos, assim, até ex-colegas que já saíram da Big Free, me ajudam, né. A Big Free, o projeto Acolhida também, eles me ajudam, né. Me ajudam com alguma coisa sempre nos eventos, né. E, assim, naquela luta, né. Daí vou na luta e vou fazendo, né. Vai fazendo o que dá, mas o que dá hoje é grande. Sim, muita coisa, por exemplo, né, a caixinha, a caixa de leite eu corto com estilete, modelo com a tesoura e daí é pintado à mão, né, meu filho ajuda, né, o Vínio, meu filho me ajuda bastante disso ali. Que legal. É, é pintado, daí eu já vou me programando, tipo, eu não deixo tudo pra última hora, né. Que negócio, eu tenho um pouco de caixinha cortada, né. A casa tá sempre em função. Sim, eu tenho o porão lá pra trabalhar nisso aí, né. E daí, então, a gente pinta e daí é pintado, daí é, é fácil, tipo, eu deixo assim ao inverso, uma alcinha, né, pra fazer a cestinha e depois ainda eu coloco um adesivo do projeto e esse ano aqui eu fiz o, coloquei um coelhinho, um adesivo do coelhinho também. Isso é tudo, daí custa os meus, né, o que eu quero fazer. Tipo, eu não uso dinheiro de, de doações, não estaria errado também, né, porque é o meu trabalho, além do meu trabalho, né, que eu vou atrás, né. Mas eu não uso dinheiro de doações, daí doações é pros doces, pro cachorro quente, isso ali eu uso de custos meus, né, pra divulgar o projeto, porque eu gosto e eu acho assim que a criança, ela merece tudo de bom, né, então quanto mais bonitinho eu puder fazer o pacotinho, se é no Natal é um pacotinho, também bem bonitinho, com a fitinha amarrada, tudo com o logo no projeto, né. Então, eu acho que criança merece, a criança merece tudo de bom, né, tudo bonitinho, né. O projeto já tá consolidado, são dois anos, né. Dois anos. Várias ações. Sim. Eu acho que tu deveria procurar a prefeitura no setor de projetos e ver que tipo de projeto que você pode fazer que encaixaria pra eles fazerem uma licitação, né, eu acho que é viável isso aí. É, até eu fui atrás agora, devido a essa palestra aí que eu vou ter, né, aí foi o que eles me falaram que tem que ter, tem que ter um encaminhamento, uma licitação e tal, né, então que nessa, nessa aqui eles não poderiam, né, que talvez numa próxima, né. É, mas é, é só se programar e... Sim, sim. E ver o que que eles podem... Sim, eu vou ter, vou ter que ir atrás. É, inclusive, inclusive, se tu acompanhar o Thiago, tem locais, eles tiveram dia 18 de agosto, acho que foi, é agosto, estamos em setembro, né, eles tiveram em, só não lembro se é São Sebastião do Caí ou Bom Princípio, um desses locais eles tiveram, e tudo foi apoio da prefeitura, pessoal da prefeitura e pai, a pai ajudou tudo, né, inclusive. E eu, no meu projeto, eu entrego coisas doces também, inclusive convidei também o pessoal da, a diretora da Amafa e da pai, eles, deixei os folders pra eles mandar pro, pros pais, né, os alunos levar, né, se eles vão estar presentes, não sei, mas eu convidei, né, esse pessoal aí também. Você viu bastante convite pra encher o salão. Sim, sim, tá bem, bastante divulgado. E o que que te motivou a fazer essa palestra com, tu vai fazer uma palestra no dia 16 de setembro com o Thiago Link, né, o que que te motivou a trazer ele pra fazer isso? Assim, ó, Glacira, eu segui o Thiago nas redes sociais, né, então assim, tipo, a história dele, assim, me, sabe, me encantou muito isso aí, toca muita gente, né, e aí ele, daí eu falando com a minha irmã, ela mora em Mato Castelhano, né, aí ela, ela disse, eu assisti uma palestra do Thiago em Mato Castelhano uns dois, três anos atrás, aí ela disse que foi um evento da prefeitura que ele teve ali palestrando, né, aí ela disse, foi muito bonita a palestra, muito emocionante isso, que não teve quem não chorou, né, no final da palestra, né, e daí eu disse, bah, que legal, né, e tal, né, aí faz o que, acho que, não sei se faz dois meses, aí eu falando um dia com a minha irmã, ela disse, sabe quem veio morar aqui em Mato Castelhano? O Thiago Link tá morando aqui, eu disse, sério? Eu disse, que legal, mas eu vou trazer esse menino pra cá, eu vou realizar esse sonho, vou trazer ele pra uma palestra aqui, e daí já entrei, a minha irmã até ia ver, né, o pessoal lá, da prefeitura, né, de Mato Castelhano, mas daí eu acabei achando no Instagram, como eu seguia ele, né, já pedi o contato deles, aí o Thiago disse, é com o meu pai, esse negócio de palestra, tudo com o meu pai, aí já entrei em contato com o pai do Thiago, já fui pensando, na verdade, Glacir, eu iria fazer junto, uma festinha das crianças e a palestra, mas daí não ia funcionar muito, porque criança não para, né, e a palestra é uma coisa pra ser ouvida, né, aí eu pensei, pô, e agora? Agora, aí eu lembrei, ó, dia 16, aniversário do projeto, pensei, ó, aí falei com o pai do Thiago, tava disponível tudo, a data, tudo, né, o horário, tudo, e daí já fui atrás do salão, já reservei, né, e já deixei tudo certo daí. A palestra, ela não vai ter custo, né? Não, é um quilo de alimento não perecível pra gente doar, pra mafa, pra pai, não sei, talvez pro hospital, né, que tão sempre com dificuldades, né, e sim. E a palestra dele é voltada pra motivação, né? Motivação, isso, motivação. Superação, né? Isso aí, a Glacir é uma palestra, assim, que, olha, acho que, que assim, ó, cara, é, não é pra pobre, não é pra, é pra todo mundo, acho. É pra pessoas. Mundo, pras pessoas, tipo, de superação, pra pessoa valorizar mais a vida, as coisas, as coisas materiais, né, que tem pessoas que é tanto nas coisas materiais, né, que não, sabe, não olha ao redor, assim, vê que o mundo, né, que a gente não é nada nesse mundo, né, então aquilo de bom que a gente fazer, pra gente poder deixar pros nossos filhos, nossos netos, né, as coisas boas, né, então, assim, uma palestra, assim, acho que vai, vai motivar, sabe, né, eu espero, assim, que tenha um público de toda classe social, né, porque eu convidei, inclusive, convidei até pessoas ali da Bigfer, né, convidei, né, sim, colegas, e convidei a Letícia também, convidei, né, sim, eu convidei ela também, não sei se ela vai, sim, eles têm os projetos deles também, bem legal, né. Então, ampliaram mais agora, mais um projeto, né? Sim, sim. Vamos falar um pouco mais do Tiago, assim, ele nasceu com umas deficiências, né, e se vira, hoje, praticamente, se vira em tudo, né, pois é, ele estuda, ele escreve com a boca, né, não sei se eu já vi um videozinho dele, né, que ele... Ele não tem os membros superiores, nem inferiores. Só tem ali o pé, né, ele escreve com aqueles dedinhos ali também, né, e é um exemplo de superação, né, porque ele tá sempre sorrindo, né, parece que pra ele não tem tristeza, né, e assim, até eu assisti uma live dele, né, e pessoas pediram, né, se ele nunca tentou descobrir o porquê, né, que ele nasceu assim, porque ele é gêmeo de uma das meninas, né, ele é irmão gêmeo, né, e ele disse assim que um dia ele quer pesquisar o porquê, né, o que aconteceu, mas no momento ele não soube dizer assim nessa live, né. Não tem tempo pra isso. É, na verdade, é, ele faz bastante palestra, né, eles já foram em seis estados aqui do Brasil, até poucos dias, ali já morando em Mato Casteliano eles foram pra Brasília, fazer palestra. Onde é que fica Mato Casteliano, que eu nunca tinha visto? Fica próximo de Passo Fundo, acho que meio de um lado, assim, né, até Glacília eles vieram morar em Mato Casteliano, porquê, porque onde eles moravam era, né, que era Tiradentes do Sul, acho, né, o local, era muito longe do aeroporto, né, do aeroporto, daí eles vieram morar em Mato Casteliano, porque fica pertinho ali, né, pra eles, quando eles têm que ir pra outro estado, assim, né, pra fazer as palestras, né. Ele tá bombando nas redes sociais, em seguida aparece, né. Eu sigo e compartilho todos os vídeos dele, é muito, é, mas é tudo de bom esse menino aí, sabe, acho que vai ser uma palestra, assim, ó, pessoal, vamos, né, vamos dar esse apoio aí, e participar, e é uma causa, na verdade, assim, a palestra, a pessoa tá indo assistir a palestra, só um quilo de alimento vai, vai doar, né, fica a quiser da pessoa, quem quiser dar mais, isso é, cada um azul, a entrada é um quilo de alimento, né, por pessoa, né, que vai ser mais uma causa de doações, né, que eu vou doar, né, e, assim, é um presente que a Farroupilha tá ganhando, né, que eu tô trazendo, na verdade, é um presente, o meu projeto é de aniversário, que nem eu falo, já falei num, não num vídeo, eu não fiz um vídeozinho, assim, pra mim divulgar na minha rede social, né, escrevi lá alguma coisa, assim, quando eu tava tratando certo com o Jair, né, o pai do Tiago, né, que o meu projeto tá de aniversário, mas o presente, quem ganha é Farroupilha, né, que é um presentão, né, então, assim, eu espero que o tempo também, né, colabore, né, tá chovendo bastante, né, tomara que... Mas o salão é bem... Não, o salão é grande, sim, sim. Cabe bastante gente, né. Tem, eu falei com a senhora lá, que é a responsável, tem mais de 500 cadeiras, então nós vamos arrumar tudo bonitinho, né, tudo palco, né, vai ter tudo, já tem tudo certo, o som contratado, né. O salão é bom e a comunidade lá participa muito do salão, né, são muito ativos, né. E eles estão me ajudando, Glaciria, inclusive, na divulgação, estão me ajudando também no salão, né, e também eles vão colocar lanche, água, refri, acho que pastel, alguma coisa assim a diretoria vai fazer, sim, pra eles, eu não me envolvo, né, porque eu já tenho muita coisa pra fazer, né, depois do meu horário de trabalho, eu corro atrás de uma coisa, outra, né, então, é muita coisa pra mim, só, eu disse, fica a critério de vocês, e vai ser importante, interessante, porque alguém, de repente, vai querer, né, fazer um lanche, ou tomar alguma coisa, vai ser importante isso aí, né, pra comunidade, isso aí não é nada comigo, né, eu não vou pra mim, não é nada pra mim, né, Glaciria, isso aí, né, teu objetivo é trazer um palestrante pra comemorar o teu aniversário, né, do projeto, isso, aniversário do projeto, e um palestrante que tá passando uma mensagem de superação, nossa, nossa, esse menino aí, nossa, tudo é bom, ele, né, tá sempre sorrindo, né, tu acompanha ele também, né, sempre sorrindo, ele até joga bola, né, tinha um videozinho hoje, nós tínhamos olhando, ele rolando num tapete, assim, com a bola, né, às vezes o pai, o pai dele joga na cabeça dele a bola, né, então, assim, é um exemplo de superação, né. A gente reclama de uma dor, né, que às vezes passa, né, e ele tem uma coisa que é permanente. Às vezes dá preguiça um pouco de levantar cedo, né, que nem eu levanto cedo, 5 horas, há 22 anos, né, então é... Sempre no mesmo turno? Sim, sempre no mesmo turno, mas eu gosto desse turno, não pretendo trocar, né. Qual é a tua função lá na empresa? É auxiliar na produção, é... Operadora de rebitadeira, trabalho do setor de montagem. Montagem, né. É, a Big Fair é uma empresa que só cresce e tem muitos funcionários. Sim, eu gosto do meu trabalho, eu adoro trabalhar ali, é uma segunda família ali, né, eu digo sempre a família Big Fair ali é uma segunda família pra gente, né, todos esses anos, né. Cria um coleguismo, né. Sim. Muito bem, dona Marlene França, fica agora com as palavras finais pra fazer um convite, reforçando a data, o local, como é que é, o que vai ser essa palestra, né. Então, pessoal, quero agradecer aqui o Glacir pelo convite e assim, estou convidando então o pessoal de Farroupilha pra virem nessa palestra que vai ser a partir das 18h30 do dia 16 de setembro e assim ó, a palestra é uma hora e vinte, uma hora e meia e depois é aberta pra perguntas também, se o pessoal quiser fazer perguntas, né. E é assim que todos venham, né, e participam que vai ser uma palestra muito legal, é uma, é um, esse, o Tiago é um menino assim, é uma superação, é um guri muito especial, um guri muito, muito alegre e eu acho que vai ser um, vai ser um exemplo assim, uma, pra todos nós, sabe, da, de Farroupilha, né, quem, quem assistir, eu acho que nunca vai esquecer essa palestra. Tá, pessoal, venham, por favor, estou pedindo, né, que eu me esforcei bastante, né, até faz mais de um mês que eu tô atrás e divulgando, tipo, eu até falei aqui pro Glacir, eu não esperei só pela rádio, pela TV, né, pra me ajudar a divulgar, eu saía do serviço e fui nos colégios, fui nos bombeiros, na polícia, convidei, convidei todo mundo, sabe, então, fui nos colégios grandes, na UCS, também convidei lá o pessoal, né, então, assim, me esforcei bastante, né, pra que seja uma palestra casa cheia e muito, vai ser muito linda essa palestra, venham, pessoal, por favor, tá, muito obrigado, Glacir, pelo convite, agradeço e conto com a presença de vocês na palestra, tá, pessoal? Muito bem, durante todo o programa fica embaixo ali o que que é e o dia, né, e o local, que vai ser, então, no salão da comunidade, da igreja... De São José, isso, bairro São José. Salão da comunidade de São José, que fica debaixo da igreja, né? Sim. Muito bem. É bem grande ali, cabe? Parabéns, Valene. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade aqui, eu agradeço. É isso, merece. Então, é tudo de bom, esse menino aí vai ser um exemplo pra nós aí de superação, né? Uma bela palestra. Sim. Muito bem. Olá, meu nome é Thiago Link. Nasci sem os braços, sem as pernas, mas também sem limites. Eu venho por meio desse vídeo convidar todos vocês para a minha palestra motivacional mais a minha família. Será no dia 16 de setembro, às 18h30, no salão do bairro São José, em Farupilha. Tenho certeza que você não irá se arrepender. Um presente do projeto Criança Mais Feliz, em comemoração ao aniversário de dois anos. Tenho certeza que você irá gostar muito. Encontro vocês lá. Até dia 16!